Olá, professor, olá, professora. Eu sou Marlene Faria, professora de matemática e coordenadora na gerência de produção de material pedagógico da Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Em 2020, foi iniciado o desafio de implantar o DCGO, o Documento Curricular para Goiás, um currículo robusto, denso, norteado pelas 10 competências gerais desenvolvidas ao longo da educação básica. Com a pandemia da Covid-19, tivemos que ter muita criatividade para garantir o ensino-aprendizado dos estudantes. Em 2020, foi preciso uma grande produção de materiais para atender às necessidades da escola utilizados no regime de aulas não presenciais. Em regime de colaboração com a Rede Municipal de Goiânia, elaboramos a matriz bianual de habilidades para o BN 2020-2021, pensando na recuperação das habilidades que não foram desenvolvidas no ano de 2020 e na intensificação das habilidades para 2021. Essa matriz contém habilidades do ano em curso e também do ano anterior, como conhecimento prévio e necessário para a gradação cognitiva a ser desenvolvida, além de orientações para trabalhar o conteúdo programático de cada área do conhecimento. Essa matriz prioriza as habilidades a serem desenvolvidas para que os estudantes consigam dar continuidade à sua trajetória acadêmica com sucesso, minimizando assim o impacto causado na educação pela pandemia. Essas habilidades foram selecionadas a partir do conhecimento essencial para aquele ano e das habilidades que se relacionam a tal conhecimento, pensando na gradação do conhecimento. As habilidades foram classificadas em estruturantes e complementares. E o que são essas habilidades estruturantes? São as habilidades prioritárias, que sustentam as investigações dos objetos de conhecimento, dos conteúdos, ou seja, o conhecimento a ser adquirido no referido ano escolar. Essas habilidades estruturantes não podem ficar sem ser desenvolvidas. Já as habilidades complementares, elas trazem complementos, elas trazem contextualizações, ampliações e complexificações para as investigações dos objetos de conhecimento, dos conteúdos apontados pelas habilidades estruturantes. Compete ao professor, compete a você, professor, a você, professora, a decisão de desenvolvê-las junto aos estudantes, ou não. Essa decisão será tomada a partir do perfil da turma, por meio da observação, da participação, do desempenho dos estudantes durante a aula, por meio das avaliações de sala de aula, das avaliações diagnósticas ou em larga escala. Então é isso que nós trouxemos para vocês. Queremos desejar um bom trabalho a todos e estamos à disposição. Olá, sou o professor Lívio de Castro, da Seduc, e estou aqui para apresentar para vocês a matriz bianual de habilidades do componente curricular Ciências da Natureza. Vamos lá? Então, aqui a matriz de habilidades de Ciências, nós temos que perceber que Ciências da Natureza, ela tanto é área, quanto ela é também o componente curricular. E essa estrutura de Ciências da Natureza, ela foi feita em cima, como foi feita a BNCC e o DCG ampliado. Que aí nós temos, então, componente de Ciências da Natureza com as competências gerais, as competências específicas da área de Ciências da Natureza. A gente não vai ter, então, competências específicas do componente curricular, porque eles são os mesmos, se coincidem. Habilidades, objetos de conhecimento e unidades temáticas. A gente tem aqui também as competências gerais. Como elas são para todos os componentes curriculares, Então, nós temos aqui, competência 1, que vai ser sobre conhecimento, a 2, pensamento científico crítico e criativo, 3, repertório cultural, 4, comunicação, 5, cultura digital, 6, trabalho e projeto de vida, argumentação a 7, autoconhecimento e autocuidado a 8, a 9, empatia e cooperação, e a 10, responsabilidade e cidadania. Todas elas, então, estão em todos os componentes curriculares e algumas vão se adequar mais de acordo com a Ciência da Natureza ou com outro componente curricular. Essas competências, então, específicas de Ciências da Natureza, como eu disse, elas vão, então, para toda essa área. não vai ter componente, outras competências específicas para o componente curricular, mesmo porque se coincidem, tá? E a Ciência da Natureza, então, tem alguns conceitos fundamentais. Esses conceitos fundamentais, eles vão estar de acordo com o conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele tem, ele traz também os diversos conhecimentos que, como a Ciência da Natureza, ela traz não só o que a gente, que todo mundo acha que no ensino fundamental, a Ciência da Natureza, ela é só biologia. Mas não é. Nós temos aqui conhecimento de geografia, também, com astronomia. A gente tem aqui conhecimento de biologia, de química, de física, que foi um conhecimento, ao longo da história, uma produção humana. Isso, o aluno tem que estar sabendo. Para que ele possa também fazer essa investigação científica, que é onde você vai trazer com o seu aluno a habilidade e o dele é de despertar como que ele vai fazer essa investigação. Para que ele possa ter, então, o que é o principal da Ciência da Natureza, que é o letramento científico. Onde, pelo letramento científico, ele vai entender também os termos da Ciência da Natureza, mas também, não só entender os termos, para poder fazer relação de como é o meio natural, social, o tecnológico, como que isso acontece e poder também arguir sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano, sobre as relações que nós temos hoje na nossa vida, na vida deles. As unidades temáticas, então, no DCG1 ampliado, nós temos três unidades temáticas que vão se repetindo. Essas unidades, então, são vida e evolução, matéria e energia e terra e universo. Tem que prestar atenção que essas unidades temáticas, elas não devem ser separadas. De uma forma didática, a gente traz as habilidades de forma realmente separada, mas a gente tem que perceber que elas têm uma continuidade. Essa continuidade, focada, então, na aprendizagem. De modo que as três possam trazer sempre uma integração dos objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização. Lembrando que essa integração, ela acontece nessas unidades temáticas, mas ela também vai acontecer com os outros componentes curriculares. e essa complexificação dessas habilidades, assim como no DCG1 ampliado, que trouxe aqui, então, para essa matriz, a gente percebe que, nos anos iniciais, os temas são concretos, por conta até da idade desses estudantes. Nos anos finais, a aplicação já vai acontecendo de forma mais progressiva, onde a gente tem uma abstração maior, uma capacidade de abstração desse aluno. Eles conseguem ter um pouco mais da autonomia, da ação de pensamento. Então, a gente consegue fazer essa progressão das habilidades. Agora, algo que o pessoal tem sentido de dificuldade é sobre o código alfanumérico. Alfanumérico, nada mais é do que um conjunto de letras e números. Esse código, nós temos aqui, então, as duas letras iniciais. essas duas letras iniciais, então, vão dizer que é do ensino fundamental. Esses números aqui, os dois primeiros, nesse caso aqui, como é 07, é uma habilidade do sétimo ano. Pode ser, então, do primeiro ao nono ano. CI, no nosso caso, então, ciências da natureza, que é o nosso componente curricular, ciências da natureza. Esse 2 aqui, nada mais é que simplesmente uma sequência, indica só a posição da habilidade. É uma questão de numeração sequencial daquele ano. Por vezes, você pode ver alguma letra aqui ainda na frente. Essa letra vai ser, vai indicar uma modificação da habilidade original. Qual que seria essa habilidade original? aquela que veio da BNCC. Então, a partir da BNCC, modificou-se para colocar no DCGO ampliado. A estrutura dessa habilidade, se a gente pegar, por exemplo, essa habilidade que você já percebeu que ela é do sexto ano, identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. nesta habilidade, a gente vai conseguir verificar que tem um verbo que vai indicar o processo cognitivo, um complemento do verbo que vai indicar aqui o objeto de conhecimento e nós temos também os modificadores que a gente vai ver agora. Então, olha só, na estrutura dessa aqui, a gente tem que, qual que é o verbo, então? Identificar. Quando eu penso no verbo identificar, eu tenho que pensar também na taxonomia de Bloom. Ah, mas isso é muito difícil. Talvez não. Se a gente começar a pensar quais são os processos cognitivos mais simples para aqueles mais complexos. O complemento do verbo nessa habilidade aqui vai ser o quê? As diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. Então, isso é o objeto de conhecimento que o aluno vai ter que desenvolver. E quanto ao modificador, ele vai indicar, ele indica um contexto ou a maior especificação dessa aprendizagem. Então, aqui, ele vai mostrar, então, que vai ser da estrutura da interna atmosfera e suas principais características. Vamos agora, então, para a matriz realmente, essa matriz de habilidades que foi realizada para esse tempo agora de pandemia. Se a gente trouxe, eu trouxe aqui dois exemplos que é do primeiro e do nono ano, só para ter noção de como isso funciona. Aqui, o exemplo de unidade temática, vida e evolução. Aqui, nós temos essa habilidade. Aí, você pensa assim, nossa, mas agora que eu não entendi mais nada, né? Esses números. O que significa esse G.O.? Esse G.O., ele vai indicar que foi uma habilidade criada a partir do D.C.G.O. ampliado. Então, ela não tinha na BNCC e ela foi criada, então, para Goiás. Somente Goiás tem essa habilidade aqui. Então, essa habilidade, ela se torna aqui uma habilidade estruturante. Ela foi chamada de estruturante porque ela dá base para as demais habilidades que a gente chamou, então, de complementares. então, a habilidade número 10 aqui do primeiro ano, reconhecer as diferentes fases da vida do ser humano, suas características e necessidades. Ela, ela, ela é uma estruturante que vai dar base para todas essas outras habilidades aqui, que são chamadas, então, de complementares. não que ela seja mais importante do que as outras. Mas, se você trouxer essas habilidades, você vai lá, por exemplo, no DCG ampliado e verifica essas habilidades. Essa habilidade, ela vai falar sobre higiene, ela vai falar, essa aqui vai falar sobre o corpo, partes do corpo, essa habilidade aqui, ela vai falar sobre, ela vai falar um pouco mais sobre as diferenças do corpo e entender isso, os alunos entenderem que cada um é diferente, ou seja, elas estão relacionadas com essa inicial aqui que está falando das fases da vida. Quando você, professor, está desenvolvendo essa habilidade, essas aqui estão dentro dela. Então, isso vai facilitar o trabalho do desenvolvimento de habilidades e competências dos seus alunos. O nono ano, então, para quem é dos anos finais, a gente percebe aqui uma maior complexibilidade, desculpa, uma maior complexidade. Se a gente trouxer aqui, nono ano, hereditariedade, também do eixo, da unidade temática aqui, vida e evolução. Essa habilidade aqui, habilidade oito do nono ano de ciências da natureza, associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. Essa habilidade, então, assim como na do primeiro ano, ela é uma habilidade estruturante que ela vai dar base para essas outras complementares. Como essa aqui está falando de gameta, de transmissão de características, essas outras aqui, vamos falar sobre discussão da ideia de Mendel, vai falar essa aqui também. Então, perceba que essa aqui é só de Goiás. Então, o que acontece? Enquanto você está trabalhando essa habilidade sobre o associar os gametas, você pode estar trazendo também esses assuntos aqui. Não é que você, esses assuntos dessas habilidades. Então, não é que você vai simplesmente deixar para lá. Você vai trazendo uma contextualização de outras habilidades para que promovem, o desenvolvimento dessas tantas habilidades competências nos seus alunos. Não deixe, então, de lembrar das competências gerais e das competências de ciências da natureza. É isso, então, professor. Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado.